Fala galera do canal Rolo Cassete, o canal para quem é louco por filmes. Vamos falar hoje do filme Amor a Queima Roupas. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora falar um pouco sobre esse filme. O filme Amor a Queima Roupas é um filme dirigido pelo diretor Tony Scott e o filme Amor a Queima Roupas, além da grande direção de Tony Scott, temos o roteiro escrito por Quentin Tarantino. É um dos primeiros roteiros dele, o roteiro que ele vendeu, assim como ele vendeu Assassino por Natureza, para depois conseguir fazer o filme Cães de Aluguel, que é o seu primeiro filme dirigido. No filme Amor a Queima Roupas, conta a história de um jovem que se apaixona por uma garota e esse casal vai passar por várias aventuras e é um casal realmente muito apaixonado. Christian Slater faz o protagonista, uma atuação bárbara, mas que rouba a cena é Patrícia Arquete, que faz ali Alabama, que é a esposa dele, em um papel visceral. Tem uma cena de briga, ela com o ator James Gandolfini, que é uma cena icônica e é muito tarantinês. Nesse filme esse casal se apaixona e eles querem sair e viver a vida deles sem maiores problemas, então eles pegam a oportunidade de quando o garoto vai conversar com um cara do passado, da sua mulher atual, que é um cara interpretado brilhantemente por Gary Oldman e ele acaba ali tendo uma confusão com esse cara e saindo com uma quantia razoável de cocaína, o que pode mudar financeiramente a vida desse casal. Só que assim como ganham essa grande quantidade de cocaína, eles têm que vender essa quantidade de cocaína e podem se meter em grandes apuros ao tentar fazer isso, então é aí que a trama vai se tornando difícil. É um filme que mistura ação, violência, drama, romance. É um filme daqueles que você percebe que Tarantino escreveu. As cenas de violência são realmente violentas, tem os plot twists necessários e as atuações são impagáveis de um elenco formidável. O Gary Oldman também faz uma atuação impressionante, James Gandolfini, Patrícia Arquette nem se fala e o Christian Slater também fazendo uma atuação ótima. O filme vale a pena e é um filme rápido de se assistir, você não vai ter dificuldade nenhuma de assistir esse filme, porque é um filme que se conta de forma rápida todas as tramas do filme, de um cara que é cheio de paixões e acaba se metendo em grandes encrencas e um casal realmente que vai te encantar, apesar de ser um casal mega maluco, vale muito a pena assistir o amor a queimar roupas. E se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera!